E a Projeto Piso, você sempre viu o Ivo e eu lá no showroom mostrando o carpete madeira, o piso laminado, mas agora nós estamos na casa da Valéria, que colocou um piso laminado aqui. Você gostou, Valéria, desse trabalho? Ficou lindo, hein? O apartamento todo. Totalmente, totalmente. E o acabamento? O acabamento é 100, o Ivo é 10. Puxa, você tá feliz, contente, satisfeita com a matéria. O atendimento? Demais agora, tanto na loja como aqui. Mineira você, né? Eu sou. É a ser mineira, né? E diz uma coisa, o preço foi compatível com o serviço? Ele foi dentro do que eu queria e outra coisa, ele cuidou de toda a decoração, de toda a decoração. Uau, que delícia, que prestação de serviço. É um amigo, passou a ser um amigo. Passou a ser um amigo. O que é mais importante, né? Você chega na empresa pra comprar e ele vai lá e ganha um amigo. Tá vendo que bacana? Se você também quer essa prestação de serviço, feliz com a Valéria. Gente, Ivo, dá a dica pra gente, que piso é esse que você colocou aqui? Elegance, da Eucatex, tá? Eu instruí bem a Valéria, quer o piso com garantia? Compra um produto numa empresa que pode te dar essa garantia. Quem é? Eucatex. O Eucatex tem 50 anos de Brasil, é a maior empresa hoje da América Latina e uma das maiores do mundo, eu tenho segurança em falar isso, uma das maiores empresas do mundo de piso laminado. E quanto custa um piso como esse, Ivo? A partir de R$ 32,90. Instalado? Colocado. Puxa, que bacana. Detalhe, estamos facilitando, estamos no bota fora de fim de semana pra reforma da loja que tá chegando no final, tá? Então, o mais importante, vem pra loja esse fim de semana, estamos com as ofertas e colocando tudo pra fora, pra deixar a sua casa igual a da Valéria, feliz, igual o amigo com o Jorge Pisos. E quem quiser carpete madeira? A partir de R$ 22,90, tudo que eu tiver na loja eu vou queimar. Então, olha, estão esperando você todos os dias ao Loja Não Fecha, Rua da Independência, 793 do telefone pra gente. 6914-0166, vai pra lá esse fim de semana, gente, a gente quer você como amigo, como cliente, parceiro. Todo mundo. Todo mundo, vem pra cá. Fala bem você. Vem pra cá. Vale a pena.